Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro, é o dia mundial de prevenção do suicídio. Durante o mês da campanha, costuma-se iluminar locais públicos com a cor amarela. E para quem devo ligar em casos de pensamentos suicidas? CVV, Centro de Valorização da Vida 188. E onde posso buscar atendimento na minha cidade? CAPS, Centro de Atenção Psicossocial ou Procure a Unidade Básica de Saúde mais Próxima. Durante a pandemia, posso conversar com quem? O projeto intitulado Canal Conta Comigo, do Grupo de Pesquisa e Enfermagem, Saúde Mental e Saúde Coletiva, está promovendo a escuta terapêutica através do site www.gruposaudemental.com. E você também pode encontrá-los através das redes sociais Instagram e Facebook. Fique ligado, ao longo deste mês o projeto de extensão PIC-RES estará realizando publicações referentes a práticas integrativas e complementares que podem ser utilizadas como terapia complementar. E não se esqueça, curta e compartilhe, assim você poderá ajudar pessoas que precisam.